Será que a senhora não entendeu ainda? A Angélica me usou tanto quanto usou a senhora pra se dar bem. Deixe de ser cínico, Reginaldo. Você sabe muito bem que a Angélica é uma tonta. É uma ingênua incapaz de bolar um golpe desses. Ah, não, claro. Claro, porque pra minha mãe, todo mundo é ingênuo, né? O esperto mesmo sou eu. As compras foram feitas pra prefeitura de Vila São Miguel. Você é o prefeito. Você esteve em minha loja cuidando pessoalmente disso tudo. Porque eu tinha que ver se tava tudo dando certo. Eu tenho que prestar contas do dinheiro pra prefeitura. Ah, não, Reginaldo, não me venha com esse discurso de político honesto, não. Nossa senhora, me odeia. Sempre me odiou, me odiou, sim, senhora. Não, mas eu sei que você não hesitaria em botar a mão no dinheiro público. Como não piscaria pra sujar o nome de uma pessoa, mesmo que essa pessoa fosse eu, em nome de sua ambição. Conheça seu caráter, sua ambição desmedida. Conheça seu gosto por ganhar dinheiro molinho. Vendo que pra isso tenha que sujar suas próprias mãos. Você não tá me chamando de ladrão. Não me resta outra saída. Pois então eu vou mostrar pra senhora a cara mesmo os documentos que eu trouxe aqui e que prova a minha inocência. Não vou perder meu tempo vendo papéis tão falsos quanto as notas fiscais que me puseram aqui dentro. Se a senhora já me condenou, por que a senhora me chamou até aqui pra conversar comigo? Pra me dar uma chance. Pra ver se você tem a decência de confessar que tem culpa no cartório. Mas você tá fugindo do assunto. Até agora não me deu uma resposta direta. E eu te juro, eu te juro que é picado e mais sagrado. Se eu descobrir que tem dedo seu nessa história imunda, eu não vou apenas lhe renegar como mãe, não. Porque isso não vai lhe afetar. Eu vou lhe deserdar. Eu não vou permitir que aquela destemperada continue desancando com meu marido. Não, peraí, dona Viviana. A senhora não tem permissão. Não, não adianta, delegado. Essa aí ninguém segura. Eu já tinha rompido com a senhora. Eu só vim aqui porque a senhora me pediu. Eu vim aqui em solidariedade à senhora, minha mãe, que foi vítima, tanto quanto eu, de uma vigarista que desapareceu, provando que é culpada. Não, mas mesmo assim, a senhora continua achando que o ladrão sou eu. Não pense que me engana, Reginaldo. Eu não piso mais na sua casa. E quanto aos meus filhos, a senhora vai ter que explicar a razão dessa minha atitude pra eles. Se acha realmente que eu sou um ladrão, vai ter que falar pra Bruno e Bianca. E na minha frente. É isso mesmo. E como Bruno e Bianca estão aí fora, lutando pela liberdade da vovozinha, eu vou já chamar os dois. Epa, epa. Só depois passar por cima do meu cadáver. E do meu também. E como isso aqui é uma delegacia de polícia, e não a casa da mãe Joana, desculpe, dona Maria do Carmo, prefeito, mas a visita acabou. A visita e o sabão. Por isso mesmo que eu queira, não vou mais lavar a privada. Sendo assim, vou me recolher. Ó, não quero barraco aqui na minha porta não, hein? Não tô acostumada com essas bacharias. Aí, hein? Você ouviu o que a delegada do París falou. Pode ir embora, Reginaldo. Acabou. Não acabou não, senhora. Agora é que tá começando. Se a senhora, minha mãe, escolheu ser a minha maior inimiga, vai ter que arcar com as consequências dessa escolha. Mãe, tá passando mal. É uma tonteira. Eu vou chamar o médico. Não precisa. Não, mãe, escuta o Plínio, é melhor. Não vamos facilitar. Vamos chamar o médico, sim. Não precisa. Mãe, a gente chama a Léo, que é da família. Já disse que não precisa de médico nenhum. Tive apenas uma tonteira. Eu não quero mais confusão, gente. Eu quero ficar sozinha, se vocês me entendem. Faz o que eu tô pedindo, por favor. Me deixem sozinha. Não esqueça, Santa Maria, que eu ainda tô aqui, hein? Nunca fui tão agredido na vida, Viviana. Minha própria mãe me desrespeitando. Foi o fim. O fim. Olha, que depois dessa, eu quero mais é que a dona Maria do Carmo... Olha lá o que aqueles dois moleques estão afrontando. E aproveitando a presença do filho da dona Maria do Carmo, que por sinal também é prefeito dessa cidade, eu peço a ele sua manifestação de apoio à nossa causa. E aí, pai, dá uma palavrinha pra tirar nossa volta de xadrez, vai. Manda esses fedelhos pra casa imediatamente, meu rei. Bruno e Bianca, os dois, venham cá. Agora, vem. Opa, 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 opa. É só os dois, só. Obrigado. Eu quero os dois longe daqui, antes de eu contar até dez. Imagina que você conte até dez mil. É isso aí, pai. Não adianta que a gente não vai fugir da raia, não. Eu tô mandando. Chega de molecagem. Mas o prefeito não vai falar nem um pouquinho pra nós? Viva, Analdo! O nosso prefeito de Vila São Miguel! Bom, quer dizer, eu fui pego de surpresa com essa manifestação espontânea, democrática e emocionante do povo de Vila São Miguel. E com certeza vai nos ajudar, sim. Mas eu digo pra vocês que vocês não precisam se preocupar. Se quiserem, podem voltar pras suas casas, retomar suas vidas, porque eu e a primeira dama vamos envidar todos os esforços. Vou agora mesmo ligar pro presidente do tribunal de justiça. e não vamos descansar um só minuto enquanto não tirarmos Dona Maria do Carmo da prisão.